Ela quer 20 na condição, e a novinha se arreganha na onda da cachaça Ela já se arreganha na onda da cachaça, R7 hoje te panha Movimenta, 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 tchareco piranha Ela gosta quando bate bem forte na bunda dela Ela gosta quando eu boto puxando o cabelo dela Quando essa mina tá quase gozando, ela já perde depressa Só cavucada, cavucada, só cavucada na tchareca dela Só cavucada, cavucada, só cavucada na pulsada dela Só cavucada, cavucada, só cavucada na pulsada dela Só cavucada, cavucada, só cavucada na pulsada dela O R7 cozida tocando, hoje vai fuder com ela Só cavucada, cavucada, só cavucada na pulsada dela Só cavucada, cavucada, só cavucada na pulsada dela Só cavucada, cavucada, só cavucada na tchareca dela Ela quer 20 na condição, e a novinha se arreganha na onda da cachaça Ela já se arreganha na onda da cachaça R7 hoje te panha Movimenta, 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 movimenta tchareca, piranha Ela gosta quando bate bem forte na pulsada dela Ela gosta quando eu boto puxando o cabelo dela Quando essa mina tá quase gozando Ela já perde depressa Só cavucada, cavucada, só cavucada na pulsada dela So cavucada, cavucada, só cavucada na pulsada dela O R7 cozida tocando, hoje vai fuder com ela So cavucada, cavucada, só cavucada na pulsada dela Só com a bocada, capuca, focada Só com a bocada na cidadela Só com a bocada, capuca, focada Só com a bocada na cidadela